Senhoras e senhores, chegamos então ao nosso segundo episódio do Campeonato Brasileiro de Clássicos disputado em pênaltis. Só tem clássico nessa primeira fase e se você não assistiu o primeiro episódio, tivemos Goiás vs. Vila Nova, Santa Cruz contra o Esporte, Bahia e Vitória, um baví de arrepiar e fechando com Palmeiras vs. Corinthians. No episódio de hoje teremos Fortaleza vs. Ceará, o Clássico Rei, teremos CSA e CRB, Figueirense e Cristiúma e fechando com Flamengo vs. Vasco da Gama. Já comenta aqui embaixo qual dos quatro times aí é o mais favorito de todos e quem será o campeão ao final desse torneio. Se inscreve no canal se você é novo, seja muito bem-vindo, se já tá curtindo, detona o botão do like e me sigam lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia maruta. Sem enrolação, bora pro combate! Vamos lá então hein rapaziada, começando aí com o Clássico Rei, Fortaleza vs. Ceará. Lembrando sempre que é máquina vs. máquina, eu não controlo nenhuma das equipes e bora então pro duelo. Que nem vai mano ser sinceramente ao fim dessa partida, muita gente criticando, alguns comemorando, outros xingando. Porque eu sei que a torcida de Fortaleza e Ceará, ela é muito grande véi aqui no canal e também na vida real, é claro. Fortaleza começa bem 1x0, vamos ver aí o Vozão. Quem vai pra cobrança é o Chay cara, o Chay é bom. Ele é da época aí do Botafogo, jogava muito, mas perdeu hein, perdeu. O Vozão começa mal. Quem cobra agora é o Júnior Santos pro Fortaleza. Goleiro Richard ali no gol! Nossa! Fortaleza tá matando a pau. Os caras começaram cobrando bastante ali na categoria e eles deram sorte, ó. Com sorteio, torcida do Fortaleza tá toda ali atrás do gol. Mas o Ceará não desiste, o Ceará já vai pra cima, já diminui. E agora eles vão secar o Thiago Galhardo, que é o principal batedor aí do time do Fortaleza. É o craque do time, eu diria. Ele vem pra bola e faz aquela chamadinha de segurança, né? Fortaleza 100%. O Vozão não pode nem pensar em perder essa com o artilheiro Kleber. Aí o gigantão centroavante! A vaca vai pro brejo, mas ela vai bonitinho se o Fortaleza fizer agora, cara. O Ceará cobrou muito mal, né? Dois pênaltis ali ridículos. É o Dudu, hein? Torcida do Fortaleza toda ali atrás preparada pra comemorar. E com uma cobrança perfeita dessa, o Fortaleza elimina o Vozão e vai pra próxima fase. O adversário deles a gente vai descobrir agora em mais um clássico. O adversário do Fortaleza, então, tá nesse jogaço, nesse classicaço. O CSA de Alagoas versus o CRB do mesmo lugar, da mesma capital ali. E estão juntos, hein, mano? Mas só um vai passar pra próxima fase. Preparados aí, quem vem pra primeira cobrança é o Lucas Barcelos pro CSA. O goleiro aí do CRB é o Diogo Silva. Cobrança tranquila, né? Meia altura, se o goleiro adivinhasse, ia dar ruim demais pra esse atacante. Só que ele deu sorte. Vamos ver a cobrança agora. Jonathan Copete, ex-jogador do Santos. Pra quem é peixe, lembra muito bem, né? Copete fazia alguns gols ali, jogava mais ou menos. Mas aqui ele perde. Felipe Augusto, camisa 7 do CSA. Nossa, véi. CSA tá dando sorte que o goleiro do CRB tá ridículo até agora. Chutes tão péssimos, mano. Dava pra ele ter pego. Aí vem o Paulinho Mocelin, também jogador famoso aí do nosso mundo da bola. Ele converte pro CRB. Agora, véi, vão ter que defender essa, né? Diego Renan. Ah, cara, o CSA tava desenhando, né? Na moral, os caras tão batendo mal desde o primeiro pênalti. É que o goleiro tava péssimo. E ele conseguiu defender agora. Na sequência, também deu ruim já. Camisa 9, o artilheiro do CRB perde o segundo pro time dele. Aí o Giva, se fizer, vai complicar e muito. E ele faz, hein? 3x1. Situação de momento é a seguinte. CRB perdeu, já era. Tem que fazer os dois últimos e ainda tem que pegar o último do CSA. Praticamente impossível isso só pra empatar, né? Aí vai o Denner. Caprichou, não. Canhotinha ali. Passe o pro goleirão do CSA. Já é um dos goleiros que tão se destacando. Então, esse time já vai encarar o Fortaleza na próxima fase. Terceira partida de hoje. Mais um clássico, com certeza, né? E um clássico aí do Sul, né? Santa Catarina, Figueirense versus Criciúma. Quem é que vai passar aí pra próxima fase? O Figueira começa na cobrança. Goleirão do Criciúma já deu uma cantadinha de marra ali antes das cobranças. É o goleiro Gustavo, hein? Vamos aí. Félix, camisa 98, bate forte. E esse goleiro marrento do Criciúma pega a primeira, né? O cara chamou a resposta pra ele e não deu mole. Aí o Caio Dantas. É a chance do Criciúma começar na frente. Goleiro do Figueira é o Rodolfo. E ele erra completamente ali a direção. Vantagem pro Criciúma. Até agora a gente não teve nenhuma virada, né? Nas cobranças de pênalti. Aí batida do Figueira. Concluíram bem, né? Tá tudo igual. Porém um pênalti a menos pro Criciúma. E é o Thiago Alagoano. Bateu bem. Dois, cara. Criciúma não tá de brincadeira. Parece que não teremos outra virada também não, hein? Guilherme aí na batida. Vem o Figueira. Bateu bem pra caramba. Os caras ainda tão torcendo, tão confiantes, tão acreditando. Criciúma com Gui Azevedo. Ah, goleiro. Mano, goleiro do Figueira tá de caô, né? Tá de sacanagem. Figueirense pode fazer o terceiro e empatar o jogo. Agora já era. Agora já era, mano. Situação. O Criciúma só precisa de um gol. O Criciúma, além de pegar os dois chutes do Criciúma, ainda tem que converter o seu último. É uma situação complicadíssima. E o Renan Bressan vem na batida. Caraca, né, velho? Brincou não, mano. Tá eliminado o Figueira. O Criciúma vai pra próxima fase. E o adversário deles a gente vai conhecer agora com o Flamengo versus Vasco. Confesso que eu tava ansioso pra esse duelo, mano, porque o Flamengo tem o Gabigol, tem ali o Pedro. Bons cobradores, né? O Pedro, inclusive, bateu o pênalti lá na Copa de 2022 e ele marcou, né, contra a Croácia. E é o primeiro a cobrar. Agora o Vasco tem o Nenê e já perdeu alguns pênaltis, mas é uma experiência absurda de mais de 40 anos. Olha o Pedro. Goleirão do Vasco. Mano, meteram o Léo Jardim ali no gol, hein? O Pedro bate, bate bem, converte. 1x0 pro Mengo. É a vez do Vascão na gama com o Alex Teixeira. Goleiro Santos no Mengo. Uuuuh! Cara de categoria purinha, hein? O Alex Teixeira desloca, o Santos empata. Aí a expectativa de todo mundo pra Gabigol na cobrança. Ele bate e ainda tira uma onda. Cês viram, né? Olhou aí o goleiro do Vasco caído e bateu no peito. Flamengo 2x1. Aí o Orelhano. Nossa! Que isso, velho! Que cacetada foi essa bola e explodiu no travessão. Flamengo pode abrir uma boa vantagem agora. Mais a Rascaeta. Ele para no Léo Jardim. O Vasco que tem a chance agora com o artilheiro Pedro Raul de empatar o jogo. E vem aí o Camisa 13. Cara, ó, os goleiros estão fora de série, né? Que defesa foi essa do Santos. Flamengo mais uma chance de abrir dois gols de frente. Caraca, velho! Que cacetada do Everton Ribeiro. O goleiro até adivinhou o canto. Mas não tinha nem o que fazer, né? E a situação agora é a seguinte. Veterano Nenê perdeu. Já era. Ele tem que fazer. Ele bate. Ele faz. O Vasco ainda respira por aparelhos. Para conseguir o empate ao menos. Tem que defender essa do Flamengo. E tem que fazer a última. Quem vem aí para o Flamengo é o Gerson. Que ultimamente não está tão bem, né? Lá no Mundial de Clubes foi expulso nas semifinais. E o Flamengo foi eliminado. Aí ele vai bater com a canhota. Nossa! Cara! Parece que a minha boca já previu tudo, né? O Gerson perde e o Vasco pode empatar, mano. De uma forma espetacular. Depois de estar perdendo de muito de frente. Aí vem cobrança lá. Botou lá dentro, mano. Vamos pela primeira vez nesse episódio. Para as alternadas de mata-mata. E aí é o Thiago Maia. Na teoria agora os piores cobradores. Mas aí eu não tenho... Mano, só no replay para ver. Para mim a bola do Thiago Maia atravessou o braço do Léo Jardim, hein? É lance para o VAR. Olha aí o Santos pegando. Flamengo se classifica, elimina o Vasco. E vai ter muitos questionamentos nesse chute aí, né? Eu não sei, velho. Eu estou vendo aqui em tempo real só na hora da edição que eu vou saber. Mas para mim o chute do jogador do Vasco atravessou. Do Flamengo, aliás, o Thiago Maia atravessou o braço do Léo Jardim, velho. Que coisa louca. Vai segurando então, hein, moleque. Olha só. Essa primeira parte aqui do nosso campeonato já está toda fechadinha. Já tivemos os confrontos. E nos próximos dois episódios fecharemos a próxima tabela aí do lado. E teremos todos os classificados para a próxima fase. Mas olha, o Goiás passou, vai encarar o Santa Cruz. O Bahia passou, vai pegar o Palmeiras. Esses jogos no primeiro vídeo. Agora, e hoje, né, mano? No segundo, Fortaleza eliminou o Ceará. Vai pegar o CSA, que tirou o CRB. O Figueira foi eliminado pelo Criciúma. Então, o Criciúma vai encarar o Flamengo, que passou pelo Vasco. Próximo episódio tem Repá, Remo e Paissandu. Tem Grenal. Haha, mano. Tem Fluminense e Botafogo. Tem Galo versus Cruzeiro, o maior clássico de Minas. Chapecoense e Havaí. Coxa e Atlético, Atletiba. Tem o Sansão, Santos e São Paulo. E fechando, na minha opinião, mano, o maior clássico do interior, que é Guarani versus Ponte Preta. Tem muita coisa maneira. Tamo junto sempre e até o próximo vídeo.